Olá, amores! Eu não sei como é que vai ficar essa imagem, porque aqui já é noite, são exatamente 8h15 da noite, 20h15. Só que há muito tempo eu estou para editar este vídeo que vocês irão ver agora. Todo primeiro domingo do mês, em todo o território italiano, a entrada é franca em todos os museus, parques, enfim. E aí, eu tenho uma amiga que ela sempre faz excursões e que me acompanha no canal há mais tempo, já viu algum vídeo que eu fiz de excursão. Então, todo ano na primavera, ela sempre faz uma excursão. E aí, esse ano, para compensar os outros dois anos de corona que nós não tivemos, excursões, ela já fez a primeira e vai fazer a segunda. De repente, se for um local que eu não conheça ou que eu esteja a fim de ir, claro que eu irei também compartilhar aqui com vocês. Só, eu estive em Nápoles, na cidade de Nápoles, e fui visitar a Sertosa de San Martino. Foi a nossa primeira parada, gente. Um local de você ficar assim, uau, de boca aberta, literalmente. No que eu gravava para os stories e lá para o Instagram, acabou que o vídeo aqui ficou curto. Eu queria ter gravado mais coisas para vocês. Inclusive, a exposição de presépios que nós vimos já no segundo local que nós fomos no período da tarde. Eu tinha certeza que eu tinha gravado o vídeo para o canal, mas eu gravei só para os stories. Se você me segue aqui neste Instagram de Havana na Itália, você já viu e eu ainda irei postar mais fotos e vídeos que eu fiz lá neste local, em Nápoles, nesses dois locais que eu conheci. Gente, a Itália realmente é muito rica, tem muita coisa para a gente conhecer. Então, sabe, eu fico assim, sempre aproveitando esse primeiro domingo do mês, quando dá, quando o tempo é favorável, para nós visitarmos esses locais, porque aí você economiza uma graninha e conhece aí as belezas da Itália. E sempre que eu posso, é claro, eu compartilho com vocês. Então, como eu estava dizendo, como eu gravei várias stories e tirei várias fotinhas e também curti, que eu fui com duas amigas, Valentino não quis ir, então eu fui com duas amigas e mais um grupo inteiro lá do ônibus, que eu já conheço o pessoal dessas viagens que a gente faz juntos. Mas, enfim, eu curti muito, gente, eu me diverti muito. Foi um dia mega, hiper bacana. Eu também comprei uma coisa, peguei aqui para mostrar para vocês, que, nossa, olha só que amor, gente. Eu comprei essa pulseirinha lá na Lungomare, que é assim que fala, né? A Orla de Nápoles. E eu comprei três pulseirinhas, com uma forma de carinho, né? Para as amigas que foram comigo. E elas, uma pagou café, a outra pagou... Gente, eu não lembro. O doce que eu trouxe para Valentino, o doce típico de lá de Nápoles. E eu quis retribuir o carinho comprando essa pulseirinha. Comprei também um imã de geladeira, mas vocês irão ver aí ao longo do vídeo. E é isso, gente. Se você está chegando por aqui agora e não sabe, meu nome é Giovanna. Eu moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália, região da Campania. E te convido a se inscrever e, no final do vídeo, a não esquecer, olha, de deixar aquele like do carinho, do amor, da amizade. Então, vamos lá para o vídeo. Espero de coração que vocês gostem de conhecer mais um pedacinho desse país encantador chamado Itália. E se parte para mais um passeio de grupo. Uma pequena discussão eu vou compartilhar aqui com vocês. Que coisa linda, Brasil. A vista de Nápoles aqui de cima. Lá no fundo, olha só. O Vesúvio. Que encanto, Brasil. Estamos nos dirigindo agora à Certosa, onde nós iremos visitar hoje. Solzinho lindo, abençoado. Está friozinho, mas está gostoso. Aquele friozinho leve, porque ainda é cedo. São menos de nove horas e a gente já viajou. E essa vista linda aqui. Que espetáculo. Lindo, lindo de viver lá no fundo Vesúvio. Estamos esperando aqui o café. E ele está preparando ali, olha. Dois cafés e um cappuccino. R$4,40. Minha amiga pagou aqui. Yes! Nós estamos já em uma outra parte. Da Certosa. Saímos da igreja agora. Olha só essa parte aqui. Dessa Certosa. Que a gente vê toda a Nápoles. Aos nossos pés, Brasil. Linda, linda de viver. Olha só que coisa linda, gente. Que difícil. Que difícil. Que difícil. Música O que é isso? Já subimos muitas geladeiras, estamos dentro do castelo, que tem uma vista para Nápoli, meu Deus, que encanto, que coisa linda. Estamos na parte mais alta do castelo, estou afagando, porque a gente subiu muitas geladeiras dentro do próprio castelo, e embaixo toda a cidade de Nápoli. Meu Deus, estou vendo a mesinha ali, parece que tem um café. Já tomamos café hoje, já tomei dois cafés, daqui a pouco a gente vai almoçar, e olha a cidade de Nápoli, por entre os arcos, napoli.it. Aqui tem um outro bar, as pessoas podem tomar um aperitivo, tomar um café, e aqui tem essa escultura toda em metal, olha só que graciosidade que é. Mas eu já tomei café, e ali tem até umas tacinhas de champanhe, que chique. Champanhe no castelo. Estamos voltando agora, já visitamos o castelo, compartilhei um pouquinho com vocês, aqui, gente. Mas olha só, muita gente agora, e chegando, estamos em torno de meio-dia, e agora nós estamos nos deslocando para uma outra cidade. Vamos almoçar por lá, provavelmente uma pizza, porque estamos em Nápoli. Nada melhor do que uma pizza. Isso, vamos que vamos. Deixa seu like e se inscreva no canal. Se você entra em Nápoli e não manja a pizza, você não está em Nápoli. E de sobremesa, essa cheesecake, olha só o tamanho, gente. Um pouco de Nápoli aqui para vocês, olha só. Ali na frente ele, o esplêndido, maravilhoso, abençoado, Vesúvio.it. E olha a cidade, que lindo. Chegamos aqui no Museu Capodimonte. Já passamos pelo Jardim, que é muito lindo. O ideal seria termos vindo pela manhã, porque ele é muito grande, gente. E não dá para a gente conhecer todo. Eu acredito. E aqui a gente não vai ter a guia. Lá no outro museu tivemos a guia. E estamos chegando aqui na parte interna, Museu Capodimonte. Escreve tudo junto. Aqui tem a minha amiga e a minha outra amiga lá na frente. E vamos que vamos. Entrando aqui. Já entramos aqui no museu. Subimos muitas escadas. Muitas escadas. E continuamos. Aqui o nosso passeio. Tchau. 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 Segundo cafezinho do dia, mas o doce não é meu. É da minha amiga. E é somente o caputinho que é meu, gente. Na verdade, esse é o meu terceiro café do dia. Ali na frente tem um café. Se eu soubesse, eu tinha esperado para tomar o café aqui. Mas nós tomamos na parte interna. E eu estou aqui agora, sentadinha um pouquinho, descansando. E olha só que eu comprei para levar para Valentino esse ímã de geladeira aqui do Museu Capodimonte. Olha só. E eu paguei R$ 5,50 por ele. Mas valeu a pena. Olha que lindo que ele é. Estamos chegando em casa depois de um dia encantador, abençoado e maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like do carinho do amor da amizade. Tchau. Tchau.